Fala aí galera, beleza? Aqui que é o Fala Thiago, no canal Rissioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, vou falar a lista oficial divulgada pela Microsoft dos jogos grátis da Xbox Live Gold de setembro de 2018. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder o vídeo nosso, fechou? Os jogos anunciados são esses galera. O primeiro jogo galera, é o Prison Architect. Esse é um jogo galera, vai estar no Xbox One, do dia 1º a 30 de setembro. Prison Architect. É um jogo meio daorinha mesmo, é um jogo estilo 2D, bem daora e tudo mais. Eu não joguei o game, não posso dizer como é que é, mas eu vi 3 na internet, mas é daorinha. O outro jogo galera, no Xbox One, é o Live Look. Esse jogo também galera, ele é bem... É mais ou menos o game. Eu não sei, eu já vi 3 na internet dele, mas é... não gostei muito do game não. Fechou? 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 Esses dois jogos galera, no Xbox One. O... o Live Look... É do dia 15 de setembro... Até... até 15... até 16 de outubro. Fechou? No 360 galera, dia 1º de setembro a 15 de setembro, vai ser o LEGO Star Wars 3. Esse jogo galera, pra mim, não faz diferença nenhuma, porque eu nunca gostei de LEGO. Porque eu não gosto de jogar um jogo de LEGO. Fechou? Pra mim não faz diferença nenhuma esse game. E no... e outro jogo no 360, galera, dia 15 a 30 de setembro, é o SEGA Hunter Road. Esse jogo galera, é um jogo... aquele joguinho antiguinho de... do jogo da SEGA ainda. Do que ele remasterizado, do jogo de Mega Drive. No 360. Beleza? Suba aí. Essa... na minha opinião galera, essa lista... Essa lista... Essa lista, na minha opinião, não foi... Esse mês não foi... Muito bom esse mês... Dessa lista desse mês não. Porque... Esse mês tá fraco. Tá bem fraco de... De jogos... De jogos. Beleza? Essa lista... Essa lista aqui galera... Desse mês de setembro, não me agradou. Porque tem um monte de jogo... Jogo assim muito... Tem mais estilo 2D esses jogos aí. Porque... O único jogo que dá pra... Dá pra falar é o Lego, mas eu não sou chegado em Lego. Então essa lista pra mim... Tá... Foi... Ficou fraca esse mês. Beleza? Essa é a minha opinião sobre essa lista da... 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 Da Gold de setembro. Não... Pra mim não... Não ornou pra mim não. Beleza? Então é isso galera, esse é o vídeo de hoje. Essa é a lista daí galera... Dos jogos... Grátis de setembro. Fechou? Então... Esse é o vídeo de hoje. Deixa um gostei, se você curtiu, compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo que é um comentário que você achou o vídeo. Feedback de vocês de bastante. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. No meu canal de vlogs, no canal de games. Beleza? Tamo junto. Vou dar um salve pra galera, meu amigo Veno Rx. Baiana Gamer. Gote Games. Menino Também Joga. Lemura de TV. Bombeiro Correia Capazes da Zero. Brasil Game 2.0. O Zé Viz também. E pra todos os inscritos que estão me ajudando e me apoiando no canal. Me divulgando. Principalmente o... Mais ou menos uns camaradas aí que estão me divulgando. Fechou? Dá um salve pra eles. Se inscreve no canal deles e se inscreva no meu. Beleza? Vou ficando por aqui. Falou!